Saudações na paz do Senhor Jesus e na paz de Deus Eu queria mandar essa mensagem aqui para os membros da congregação cristã no Brasil Eu normalmente recebo muitas e muitas mensagens dizendo que eu só falo mal da congregação, que eu sou um perseguidor da congregação e que eu persigo a obra de Deus Você é um perseguidor da obra de Deus Você só critica, você só baixa o pau e você só fala mal da congregação e muitas ameaças, que Deus vai me pôr um câncer, que Deus vai me fazer isso ou aquilo Bom, meus queridos, primeiro, eu não tenho medo de morrer não Se Deus me quer me pôr um câncer, Ele vai pôr e eu vou morrer porque o crente morre como qualquer um Então não vai ser as pragas que vocês me lançam que vão me fazer morrer de câncer não Se o Senhor quiser que eu vou embora através de um câncer, eu vou Sem problema nenhum, ok? Isso aí não me preocupa não, nem morrer não me preocupa, ok? Eu só queria dizer o seguinte O meu canal é um canal de notícias Eu dou notícias E o meu foco é a congregação cristã 90% do que eu falo É da congregação cristã, porque eu fui membro aí Saí para fazer um trabalho de ressocialização De buscar as pessoas perdidas Porque não adianta eu ir buscar e levar para aí que vocês não aceitam Então tem que dar um jeito de botar elas em outras denominações Mas eu quero fazer um desafio aqui para vocês Então a partir de hoje, mandem para mim notícias Mandem para mim depoimentos de pessoas que foram perdoadas e foram trazidas de volta dentro da congregação Depois que pecaram o tal do pecado de morte Eu quero que vocês me mandem Pessoas que vocês foram lá buscar Trouxeram para dentro da igreja Que os ancientes perdoaram Ele voltou a ser músico, ele voltou a congregar, voltou a ter liberdade na igreja Não precisa nem de ser pregador Mas uma pessoa comum, do meio do povo Então eu quero que você me mande aí, meu querido Eu sou fulano de tal, da cidade de tal Você pode mandar para mim o seu endereço, o seu nome, o seu telefone, tudo Que eu não vou publicar Eu publico só o teu nome Mas eu quero ter certeza que é um fato real E você põe aí da sua cidade Põe aí da sua localidade Que você pecou E que o ancião te perdoou E hoje você tem liberdade dentro da igreja Eu quero que você me mande isso Que eu publico aqui no meu canal Vocês querem que eu pare de falar da congregação? Eu paro Se vocês pararem de matar almas Se vocês pararem de jogar alma fora E se vocês pararem de falar que eu sou mentiroso Porque eu tenho centenas e centenas de depoimentos do que eu falo Tudo que eu publico aqui no meu canal Eu recebo através do meu e-mail E está lá gravado para quem quiser ver Certo? Então é isso aí Querem que eu pare de falar da congregação? Querem que eu fale bem da congregação? Mande notícia aí de bem que acontece aí De bem que vocês estão fazendo Que eu publico aqui Meu canal não é de fofoca Meu canal é um canal de notícias Ok? E eu vou dar notícias Até Deus achar que está na hora de eu parar O dia que o Senhor fala para mim Janésio Para Vira as costas para a congregação Deixe esse povo para lá E vai cuidar da sua vida Eu vou Mas por enquanto ele não falou não Ok? Fiquem na paz de Deus E vai cuidar da sua vida E vai cuidar da sua vida